Os sonhos são uma parte fascinante da experiência humana. Eles podem ser uma fonte de inspiração, medo ou simplesmente diversão. Vamos explorar alguns dos sonhos mais comuns e o que eles podem significar. Olá você que acompanha o canal Sonhos e Visões, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez neste canal que foi feito para você que gosta do tema interpretação de sonhos. Meu nome é João Ruti, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos à interpretação deste sonho. Sonhei que ia pegar o ônibus com meu ex e meu filho, só que o ônibus não passou. Então dormi em um hotel, mas sozinha. Quando acordei, fui ao banheiro, onde chegou dois homens. Eu estava muito triste e estes homens estavam me alegrando, mas não consegui. Vou repetir. Sonhei que ia pegar um ônibus com meu ex e o meu filho, só que o ônibus não passou. Então dormiu em um hotel, mas sozinha. Quando acordou, fui ao banheiro, onde chegou dois homens. Eu estava muito triste e estes homens estavam me alegrando, mas não consegui. Não consegui, deve ser não consegui me alegrar. Então vamos interpretar este sonho. Eu deixo sempre essa faixinha que é para proteger a pessoa, deixar no anonimato, caso ela queira dizer que essa pessoa é você. Você pode escrever nos comentários sem problema nenhum. Antes, eu peço a gentileza de você sempre dar um like, fortalecendo o canal, compartilhando o canal, e principalmente você que assiste, mas não é inscrita no canal, ou inscrito. Então se inscreva no canal, acione o sininho para receber aviso de novos vídeos, e assim todas as vezes que a gente colocar vídeo novo aqui no canal Sonhos e Visões, você vai receber a notificação. Lembrando que a interpretação dos sonhos é subjetiva, depende de cada pessoa, depende do seu estado emocional, daquilo que você carrega no subconsciente, das suas preocupações presentes ou preocupações futuras. Neste caso específico, ela sonhou que ia pegar um ônibus com o ex-marido e também com o filho. Só que o ônibus não passou. Aí o que ela fez? No sonho, dormiu no hotel, só que dormiu sozinha, sem o ex e sem o filho. Quando ela foi ao banheiro, apareceram dois homens. Mas ela estava muito triste. Esses homens tentavam alegrar o coração dela, mas ela não conseguiu se alegrar. Nós temos aí um exemplo típico de três fases neste sonho. A gente tem a fase inicial, a gente tem a fase meio, e a fase que encerra o sonho. Então, começo, meio e fim. Não é raro, mas é sempre difícil você ter um sonho com começo, meio e fim. Isso ajuda muito a definir qual a interpretação neste caso. O que está acontecendo com você, neste caso, neste instante, o sonho é uma fotografia do momento em que você está vivendo. Então, eu falando agora, isso já é passado. Pode ser que permaneça, mas no momento que você sonhou, é a fotografia daquele momento. E eu percebo aqui que existe uma fragilidade neste sonho em relação a ter a companhia de pessoas. Quando você vê aqui no teu sonho, você falando necessariamente do ex e do filho, está acontecendo aqui uma situação em que você está, por algum motivo ou outro, se sentindo solitária. E aí você vai dizer, ah, eu estou me sentindo solitária porque eu gostaria da presença do ex ou a presença do filho, mas necessariamente no sonho, às vezes não é isso, mas uma solidão de compartilhamento. Esta seria a definição da interpretação deste sonho. Você precisa compartilhar. E quando a presença do seu ex não está, a presença do seu filho também não, nisto que é uma situação de compartilhamento, você mais uma vez se encontra sozinha. E não adianta aparecer esses dois homens de novo, ou seja, o ex ou o filho. Você ainda continua triste, a situação tentando alegrar você, mas você não tem o que compartilhar. Veja que a alegria a gente sempre compartilha com outras pessoas, não é mesmo? Você compartilha a alegria. Você está muito alegre. E aí você quer compartilhar. Na fotografia que eu vejo deste sonho, é que não há o que compartilhar. muito menos esta alegria que não está contida aqui no sonho. Então, essa interpretação que eu faço a respeito de você sonhar com o ex e com o filho, é que no momento do sonho, nesta vivência que você teve, essa atmosfera é uma atmosfera de falta de compartilhamento. E você quer compartilhar muitas coisas, mas não existe ninguém para compartilhar. A imagem que o seu subconsciente, por meio do sonho, traz com o seu ex e também com o filho, juntos em um ônibus, mostra o quê? Uma caminhada de compartilhamento. Mas você não quer fazer essa caminhada sozinha. Eu prefiro ficar num hotel do que viver a vida sem ter com quem compartilhar. Faz sentido para você? Se faz sentido, eu gostaria que você escrevesse nos comentários, porque eu quero afinar ainda mais essa interpretação. Lembrando que a interpretação é subjetiva, depende de diversos fatores, depende do estado da pessoa, não é? E a interpretação pessoal minha é esta, olhando para este sonho. Se está passando por momentos ou esteve passando por momentos, de que não interessa para você compartilhar se você não tem com quem compartilhar. Falta aí na sua vivência, no seu dia a dia, neste momento que você sonhou, pessoas para compartilhar as suas alegrias. Necessariamente, eu não sei se é com o ex ou com o filho, mas são figuras do sonho que mostram o outro lado, a outra pessoa ou outras pessoas. Parece que você está vivendo hoje uma vida solitária. Mas existem formas de sair, então, dessa solidão. Não é mesmo? Existem pessoas que querem te ouvir no sonho. existem pessoas que estão prontas para dar toda aquela, dar ouvidos a você. Depende só de quem? Depende, é claro, única e exclusivamente da sua atitude em não se esconder num hotel. E aqui, no caso, ficar sozinha no hotel significa buscar isolamento. só você pode resolver isso através do que? De uma busca em relação a outras pessoas. Dar o primeiro passo, por exemplo. Eu até sugiro para você, amiga, que você procure uma orientação profissional. Veja, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, nada disso, mas alguém que tenha essa capacidade de ouvir, não é? seria interessante para você colocar tudo isso para fora e tentar resolver que eu tenho certeza que você vai conseguir essa situação que você sente essa necessidade de compartilhar com outra pessoa, mas por uma razão ou outra você se fecha num hotel. Tá bom? E se você gostou dessa interpretação, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal Sonhos e Visões, aciona sempre o sininho para receber aviso de novos vídeos, não é? E vai compartilhando para as pessoas que gostam deste tema. E se você sonhou com alguma coisa e quer a interpretação, escreve nos comentários que eu faço um print e aí eu faço a interpretação deste sonho para você. Tá bom? Espero você no próximo vídeo aqui no canal Sonhos e Visões. Os sonhos são uma janela para o subconsciente, oferecendo insights e reflexões sobre nossas vidas. Independentemente do significado atribuído, os sonhos continuam a intrigar e cativar a imaginação humana. e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti